é assim é hoje em dia não tem mais necessidade também né mas na época era o único jeito de você conseguir outros né e treinar com pessoal era nossa na escola uma febre isso hoje em dia não precisa mesmo e porque bem que também que você guarda seus pokémon vai de uma fita para outra mas faz tempo que eu não tenho um pokémon nível 100 faz muito tempo como é que tá a vida aqui dos pokémon vamos curar curar os mana aqui porque vai vir bastante batalha agora faz muito tempo que eu não tenho um pokémon nível 100 pode crer vai ser duas batalhas em duplas seguidas aqui agora eu sempre vou com as cores quentes então sempre os vermelhos red gold rubi e assim vai então eu vou com o shield eu vou comprar o shield na verdade eu vou comprar os dois que eu coleciono né mas eu vou jogar o shield o que a gente faz aqui esse spoink aqui vai machucar a gente eu acho pois um powder pega nos dois não estão os dois não vamos nossa o probat vai machucar a gente mais vamos proteger do probat vamos ver que a gente consegue fazer com o probat se a gente consegue machucar bem ele com esse um som de bait nossa tomamos critico mas sobrevivemos foi bom é não acho que a gente power vai matar não acho que a gente vai matar É, a gente tá apanhando bastante Ah, com certeza vai sair Com certeza eles vão fazer um bundle Eles fizeram um bundle com Com o Let's Go Eevee, né? E o Let's Go Pikachu, eles vão fazer também Pro Sword Shield Com certeza Tem que tirar o Como é que chama aqui? Esqueci Da batalha A evolução do Grotto é o Tortera É o Tortera da luta porque Não vai dar bom Ah, e aqui Vamos de Strength, man Meu 3DS tá guardado Eu tenho alguns 3DS Foram lançando algumas edições Eu fui juntando dinheiro e Tô com Switch também Mas eu nem joguei o Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu Não Não teve muito apelo pra mim não Esses jogos Gosto de capturar, treinar, batalhar Esse negócio de ficar capturando vários pokémons de uma vez Não é comigo não Ficar transformando pokémons em doce Essas coisas de pokémons go Let's Go Não é comigo Bom, foi uma batalha em dupla O Tortera tá machucado Ele é forte A gente pode precisar dele Vamos curar ele A vantagem de estar com 4 pokémons no time só É que você distribui melhor o XP Então eles vão subir mais rápido de nível E no mais o Delcatch Não Gigadrain no Delcatch Hazor Leaf Earthquake Nos três Vamos ver Recaut vai enfrentar Nossa, a gente quase matou o Florencio A gente mesmo quase matou nosso próprio pokémons Caralho É não efetivo, né? Não deveria dar todo esse dano, né? Pelo amor de Deus Não Eu nunca fui a Portugal Na verdade eu estava morando em Madrid É... Ano passado Mas eu não consegui visitar Portugal, acredita? Tenho muita vontade de conhecer Ah... Um byte então Onde você é de Portugal Lisboa Porto Tem uma amiga que mora em Porto Caraíbas da Europa Que caraíbas Que caraíbas Aveiro Entendi Mais um Mais um ainda Um artículo Olha que legal É... Fire Fang No artículo Vamos tirar o Tortera Daqueles que ele tome o Ice Beam Ou um Ice Shard Que ia machucar também Vamos lá Fire Fang No artículo Ah... Rock Slide No artículo Um dos dois tem que pegar e matar, né? Vamos lá Boa Boa Foi Segunda batalha Eita O que é que ele quer aprender? Scary Face Mas nunca O que é que eu vou querer Scary Face No... Return Essa batalha teria sido bem tranquila Se a gente quase não tivesse matado O nosso próprio Vioplume, né? Ah, entendi É... Tem... É bem bonito o Portugal mesmo Eu tenho vontade de ir pra Algarve Também em Portugal Que é bem bonito Nazaré Eu tenho vontade de ir pra ver aquelas ondas gigantes Que tem em Nazaré Tenho vontade Tem bastante lugar que eu gostaria de conhecer em Portugal Charizard A gente conhece Pokémon de planta Tamo bem Ah, para com esse flint aí, né, mano? Pô, Charizard foi Espinda Ah, é? Não sabia disso, não Que tinha o maior escorregador da Europa Mais um gigadrem E ele deve morrer Beleza Próximo Cast Form Bom, não vai virar nada Não tá chovendo O que que ele vai fazer? Um Rain Dance aqui Sunny Day, eu acho, né? Não, ele pegou Tipo, gelo Vai machucar E aí, tipo, gelo Vai machucar Sunny Day virou fogo 50 metros de altura Oh, louco 150 metros de altura Uau Não, Fire Fang não Ele é tipo fogo Burro Ele é tipo água Agora ele vai tomar um Crunch Pra ficar ligeiro Foi Beleza Derrotamos aqui, mas Fabiano Não esquece de dar um follow aí na gente Quer dizer A gente vai Depois desse Pokémon aqui A gente ainda vai jogar Depois desse aqui Eu quero jogar Pokémon White Black 2 No final de semana A gente vai começar A jogar É... Valeu Valeu pelo follow Gabriel 9 Muito obrigado mesmo No final de semana A gente vai começar A jogar Days Gone Do Play 4 Semana que vem Tem... A gente segue com Days Gone O... O Black 2 Ou White 2 Não sei Na verdade A gente vai escolher E Assassin's Creed Origins E eu quero jogar Um Emerald Também Que faz muito tempo Que eu não jogo Emerald São os próximos 4 jogos Que estão aí Pra gente jogar Days Gone Assassin's Creed Origins E de Pokémon O Black Ou White 2 E... E o Emerald Talvez jogamos Um Heart Gold Também Ah, eu... Cara, eu tenho Um Switch Eu tenho um Play 4 Eu tenho um PC Eu vou... Eu gosto de jogo Assim, se o jogo é bom Não importa a plataforma Que ele é, sabe Eu vou... Eu vou atrás do jogo Independendo se é Nintendo Se é Sony Se é Microsoft Se é Steam Se é Epic Se é Origin Bom, os caras Conseguiram os 3 Os 3 Pokémons Miragem Bom, tá Então agora a gente Tem que... Peraí Teoricamente A gente tem que ir lá Pra Snow Point Certo? Ah não Eles estão mandando a gente Viver pro Lago Vailor De novo? Não São os 3 Os 2 lagos Estão aqui Demorou Vai tranquilo É, mas eu não consigo Ir pra esse lago Porque... Nossa, eu não capturei Nenhum Pokémon aqui É verdade A gente pode capturar Um Pokémon aqui A gente não captura Nenhum Pokémon aqui Tem Pokémon aqui Aliás Tem Gurvail Level 25 Bom, vamos ver Se a gente captura Vai que a gente perde A gente tem 2 Pokémon De planta já Mas, né Nível bem embaixo Né Então, mas a gente não consegue Ir lá pra... Pro lago que a gente tem que ir Né E é esse aqui Acuity Que é onde o Barry foi Zon Point Porque a gente tem que passar Pela montanha Coronet Ah, só se a gente for por aqui Oh Hum, é verdade Por ali talvez a gente consiga She's too late She's too late I'm not by heart home Terminando esse daqui Eu imagino que eu devo terminar esse jogo Entre hoje e amanhã Eu queria terminar hoje Mas eu não sei até que horas Eu vou conseguir jogar hoje Se eu não terminar hoje Eu termino amanhã Isso é fato E aí eu começo amanhã mesmo O White Pra cima não Pra baixo E pra esquerda Amanhã é feriado aí Zosamaf Muito obrigado pelo follow Seja bem-vindo ao canal Amanhã é feriado aí Sabia não Teoricamente A gente deveria conseguir subir Porque eu acho que essa rota aqui É chata pra caramba É feriado do que aí É a gente não consegue subir a montanha Coronet Por aqui não Precisa usar esse aqui Entendi Bom, feriado também é pra isso, né Pra descansar Pra descansar Tá certo Cara, amanhã Deixa eu ver Aí em Portugal vai ser São cinco horas na frente, né Quatro horas na frente Aí em Portugal vai ser mais ou menos 14, 15, 16, 16, 16 Seis da tarde Um pouco antes das seis da tarde São as duas da tarde daqui Eu odeio lutar com o Swallot Não conseguiu subir cachoeira, certo? Isso, aqui é o autônomo Está começando a esfriar Aí em Portugal Tá começando a esquentar Aqui tá começando a esfriar Ah, consigo subir por aqui Aqui Bowery Beast Nossa, pokémon horrível Deixa eu usar um Cadê? Super Repel Poder explorar mais tranquilo aqui X-Rock É, sem esse golpe que escala essas coisinhas aí A gente não consegue ir pra lugar nenhum Nossa, a gente não lutou com esses caras aqui? Nossa Estranho A gente não ter lutado com esses caras aqui Bom, a gente derrota eles agora O bom é que a gente tá Nível tão mais alto aqui, né? Não precisa nem se preocupar com nada Tenho sim Tenho sim Aí lá tem as outras runs de pokémon Que a gente fez Tem... Tem o 5 Bingo Que a gente fez Tem o Normal Bingo Tem o FireRed Tem o FireRed E tem o resto dessa daqui Tô acelerando essas batalhas Porque são batalhas que, né? Tô no pokémon 20 níveis mais baixo Que o meu Não faz sentido Não faz sentido É, mas é isso também Por algum motivo esses treinadores escaparam aqui É, alguma coisa ficou pra trás O que que ficou pra trás? Ficou um HM pra trás em algum lugar Tá, mas eu não consigo ir pra lá Eu não consigo ir pra lá Ai, 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 ai Vamos lá. Não, teoricamente eu não deixei nada pra trás não, era lá onde eu tava, né? Vamos lá, né? Ah, já vim aqui. Exatamente onde eu estava. Que por alguma razão também tiveram pokémon ou treinadores que escaparam na minha ira aqui. E aí E aí E aí E aí É, pra gente não serve muita coisa não. Bom, montanha e coronete. E aí Liberado mais uma captura aqui, hein? Se bem que não, né? Se bem que não. Não pode capturar ninguém aqui, hein? Nossa, mas pokémon nesse nível aqui também eu tô bem de boa. Bem de boa. Cadê? 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 Super Repel. Captivate! Bem de boa, Baby! illusions. Bora. Boa. Capst. Buc tek... E aí Ah, a Dieux! Cara, se seu inimiga Do gênero diferente do seu Macho, fêmea, fêmea, macho Ah, né Não é importante Deixa eu acender a luz aqui Ó Ah 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 Magmarizer Minha geração favorita Eu acho que é a segunda Foi quando eu comecei a jogar, né Acho que minha geração favorita Seria a segunda geração mesmo Eu acho que minha geração 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 Nossa, essa caverna aqui parece ser grande, hein? Nossa, você precisa de Strength, Rock Smash, de Fog, tem bastante HM aqui, sim, a história é bem legal de nova mesmo, nada de útil também, né, nesses itens, Luke Egg, aí sim, só reclamar, né? As plates, as plates estão aqui... Eu gostei muito do X, ele é realmente curto, ele é realmente um jogo curto, mas eu gostei muito do X, eu achei muito bonito, eu achei muito divertido de jogar... パ tänc. Tinha.. Nãoоп是 qui... E vou ficar conventual, vai ver o ar Ella. E esse aqui,askaperope vem pra... o game vem pra cá... image Nmucha... jm, textualulfreehan massa fica aí... formaperrepel vem pra cá... Max Repel, vem pra cá. É, então. Mas logo em seguida eles lançaram o Omega Ruby Alpha Saphiri, né?